Muito bem, vamos lá para o exemplo 3. A gente tem alguma ideia de acorde aqui acontecendo já. Antes era um duetinho, agora já tem uma tríade. Então aqui o Lá menor mesmo. Depois vem aqui para um Sol. Sol maior. E depois o outro Lá menor aqui. E volta no Sol. E fecha no Dó. Então vamos ver esse desenho. Agora eu vou mostrar para vocês a partitura com a tablatura. Exemplo 3. Tira um print, tenta investigar, fazer. E agora eu vou mostrar o jeito que eu faço. Tá bom? Então aqui. Dedo 2 na casa 2 da corda 4. Dedo 3 na casa 2 da corda 3. Dedo 1 na corda 2. Casa 1. Fica assim. Depois a gente vem aqui. Casa 5 da corda 4. Casa 3 da corda 3. Desculpa. Casa 4 da corda 3. Casa 3 da corda 2. E fica assim. Então ele volta, né? Numa nota anterior ele volta para fechar. E aí agora. Casa 7 da corda 4. Casa 5 da corda 3. Casa 5 da corda 2. E aí. Casa 7 da corda 3. Então fica. E aí para fechar ele volta no segundo compasso. Como se fosse o segundo compasso. E ao invés de voltar na casa 4 ele volta na 5. Para fechar no tom. Lá vai. Vou fazer uma vez inteira. Tudo bem? Mais uma vez. De novo. Aí tenta aumentar a velocidade. E toca de novo. Me adiantei, né? Era aqui. Beleza. Bom estudo. Qualquer dúvida manda no comentário. Valeu. Um abraço. E aí.